Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que ainda não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que ainda não era nossa hora Minha menina, eu só peço, então volta Eu só peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Está tudo bem Eu sei, meu bem, você quer ir embora Mas meu amor, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não disser Que eu não tô bem Não tô legal com o fim da nossa história Eu te dei tudo, eu jurei mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Eu te dei tudo, eu não tô legal com o fim da nossa história